Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que emitem Priority Pass. Quais são os cartões hoje que tem o segmento Priority Pass na emissão dos cartões? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Depois da nossa live do dia 4 de junho de 2004, uma live que foi um sucesso, essa live que o Daniel tá colocando pra vocês, e no nosso post, nosso blog, que é referente ao Inter, tirando longe aqui, colocando o Priority Pass, houve muita procura no canal quais são os cartões que emitem Priority Pass. Na verdade, houve uma procura de pessoas querendo abrir conta no Inter pra ter o cartão Priority Pass. Inclusive, caso vocês queiram pedir o cartão do Inter, abrir uma conta, tem o nosso link de indicação aqui pra vocês, junto à conta do Banco Inter, tá? Lá no nosso canal tem esses links pra você abrir conta nos bancos e tudo mais, tá certo? Bem, sobre o cartão, vamos começar pelo Banco Inter, né? No dia 18 de junho, o Inter vai mudar o acesso ao Lounge aqui para Priority Pass. Então, os cartões do Inter, tanto as três versões de cartões digitais, o Black e o Win, eles terão acesso ao Priority Pass. E o Inter Black, o segmento digital, serão seis acessos ao Priority Pass digital, o Inter Black ilimitado ao Priority Pass com adicionais, e o Win, ilimitado ao Priority Pass com adicionais também. Então, o Inter, ele terá acesso às salas do Priority Pass, tá? Depois dele, nós temos o Visa Infinity do BRB, o BRB Ducks. O Visa Infinity do Ducks tem acesso ilimitado pro titular, ao Priority Pass para o titular e três convidados ilimitados por visita, tá? Depois temos o Ducks Eurobike para o titular, ilimitado ao Priority Pass titular e três convidados por visita. E temos o Ducks Casacor, também ilimitado ao Priority Pass titular e três convidados ilimitados por visita. E também o BRB Flamengo, o Visa Infinity do Ducks, ilimitado ao titular e adicionais três convidados por visita. Todos do BRB os acessam através do cartão Priority Pass físico, tá? O do Inter pelo digital. Depois do BRB e o Inter, nós temos também a Porto Seguro. A Porto Seguro Visa Infinity, ele emite o Priority Pass físico com dez acessos junto ao Priority Pass também. Você pode escolher entre o Dragon Pass ou o Priority Pass para usar os dez acessos da Porto Seguro Visa Infinity, que também é físico, tá certo? Depois da Porto Seguro, nós temos o Banco do Brasil, o Elo Nankin e o Elo Diners. O Elo Nankin do Banco do Brasil tem dois acessos às salas do Priority Pass digital. E o Elo Diners, quatro acessos às salas do Priority Pass digital. Depois nós temos então o Banco Santander, onde ele tem consigo o America Express The Plot No Car com dois acessos ao Priority Pass e o Centurion Car com acesso ilimitado às salas do Priority Pass. Depois nós temos o Bradesco com o Elo Nankin com dois acessos ao Priority Pass, o Elo Diners com quatro acessos ao Priority Pass e o Centurion do Bradesco com acessos ilimitados ao Priority Pass. Além disso, o Bradesco também emite cartões corporativos, os business, e esse cartão corporativo do Bradesco também possui Priority Pass. Então o Visa Infinity do Bradesco tem acessos ilimitados ao Priority Pass, tá certo? E também o Elo Diners do Bradesco corporativo tem oito acessos ao Priority Pass também, tá certo? A Caixa Econômica também tem o Elo Nankin e o Elo Diners. O Elo Nankin da Caixa possui dois acessos, o Elo Diners da Caixa possui quatro acessos ao Priority Pass. Depois nós temos o Elo Nankin Banese Card, que tem também dois acessos ao Priority Pass. Temos também a Pernambucana Spefisa, né? Carmen Stephan, que tem aí o cartão Elo Nankin. Com dois acessos ao Priority Pass também. Aí depois tem as lojas de departamento, o Leroy Merlin, também lojas Becker, que tem o cartão Elo Nankin, e que aí você teria acessos aos benefícios da bandeira Elo, tá? De antemão, esses são os principais cartões que emitem Priority Pass, tá? Então vocês podem ver que no mundo corporativo de cartões de crédito, são poucos os bancos que emitem Priority Pass. Se você parar pra perceber, pra pensar e observar o que eu falei, nenhuma cooperativa emite Priority Pass. Seria uma sacada de uma cooperativa entrar com o Priority Pass. Leandro, o que muda o Priority Pass do Lounge aqui? Eu vou explicar pra vocês. O Priority Pass é um segmento mais seleto, né? Pra clientes mais voltados à alta renda. Então se você pegar, por exemplo, os cartões americanos, eles emitem praticamente 100% Priority Pass, né? Então você vai ver lá a América Express 100% Priority Pass. Visa Infinity Priority Pass, Mastercard Black Priority Pass, né? Então a gente olha esse perfil de clientes que tem o cartão voltado ao Priority Pass, são salas mais apropriadas ao perfil do alta renda. O Lounge Key é um segmento secundário, né? A gente vê ele como um serviço mais inferior, né? Para o custo, para o banco e os benefícios de sala VIP. E o que muda usar um Priority Pass ou um Lounge Key? Algumas salas não fazem parceria com o Lounge Key. Fazem parceria com o Priority Pass. Justamente devido a essa situação de ter muitos cartões emitidos pelo Lounge Key, onde o público se mistura com o Priority Pass. O Priority Pass é um segmento mais seleto. Então, por exemplo, lá em Guarulhos, Terminal 3, aceitava o Priority Pass na sala Centurion. Hoje não aceita mais. O único cartão que eles aceitavam era o Priority Pass. A sala do Safra aceita apenas o Priority Pass. Não aceita Lounge Key, não aceita o Dragon Pass. Lá em Laguardia, no aeroporto internacional de Nova York, lá também aceita somente o Priority Pass no Sapphire. Então, lá também tem a sala VIP que aceita o Priority Pass. E entre outros terminais que somente aceita o Priority Pass. Então, por exemplo, o Inter fez uma boa jogada de trazer o Priority Pass para o seu cartão Black. É a primeira vez que um banco digital e um banco no Brasil conseguem juntar o Priority Pass à bandeira Mastercard. Então, o Mastercard Black, no caso do Inter, é o primeiro banco digital a trazer o segmento Priority Pass para a Mastercard Black. Isso faz com que outros bancos possam enxergar isso e mudar o seu benefício para o Priority Pass, que acaba sendo mais interessante para o cliente do que o Lounge Key. É pouca coisa? É pouca coisa. As mudanças são muito poucas. Tanto que você quase nem percebe a mudança do Lounge Key para o Priority Pass nos aeroportos. Praticamente 100% todas aceitam as duas bandeiras, Lounge Key e Priority Pass. No entanto, como eu disse para vocês, alguns aeroportos ainda mantêm o segmento seleto para o Priority Pass. Por isso, o Banco Inter muda também para com seus clientes e aí sim o cliente do Inter, que tem apenas um benefício, que é a sala VIP do Lounge Priority Pass, acaba tendo o melhor e não o pior. Então, o Mastercard Black do Inter, ao invés de ter Lounge Key limitado, passa a ter o Priority Pass limitado para o segmento, no caso do Black e o Black Win. E o segmento digital, que é conhecido por campanhas, tem seis acessos ao Priority Pass. E Leandro, e tem algum custo para isso? Olha, gente, o Banco Inter, por exemplo, a unidade dele é grátis, né? Então, se você pegou o cartão por campanhas, no caso o Inter, o IC, fatura quitada, investimentos, através de compra de financiamento, compra de empréstimos, financiamento de imobiliário, é a mesma coisa. Você não tem anuidade. O que pode acontecer é que no Inter do Gourmet, eles aumentarem o valor do plano Gourmet. Aí sim pode acontecer. Mas a anuidade em si não tem. Se você investir por 250 mil reais no Inter, o Black ia ser anuidade. É ilimitado. Se investir um milhão no Black e o In, é ilimitado ao Longer Key. Então, é ilimitado ao Priority Pass também. E aí nós temos outros cartões, no caso o BRB, isenta anuidade por gastos, aporto isenta por gasto e investimentos. Então, se tem algumas possibilidades, ter o cartão Priority Pass, juntamente aí com algum outro benefício, que eu sugiro sempre ter dois, pelo menos, tá? Dragon Pass e o Priority Pass. Sempre eu sou a favor de ter o Priority Pass e Dragon Pass. Não o Longer Key com o Dragon Pass. Mas, se não for possível ter o Priority Pass, o Longer Key e um Priority Pass estaria ótimo. Por exemplo, o cartão da Genial Mastercard Black é ilimitado ao Longer Key. Então, esse cartão é ilimitado titular, adicionais e convidados. Então, o Genial Black seria interessante esse cartão. E um segundo cartão ilimitado ao Dragon Pass, talvez o cartão do Secred, Visa Infinite, seria uma coisa interessante, que ele é ilimitado também ao Dragon Pass. Outra possibilidade é o Autos do Banco Brasil, que é ilimitado ao Dragon Pass. O Eterno do Bradesco é ilimitado ao Dragon Pass. Então, você tem esses cartões Visa Infinite, que são por segmento altíssima renda, e que são ilimitados ao Dragon Pass. Se não for possível ter esses cartões ilimitados, o da Porto Seguro com 10 acessos ao Dragon Pass, seria uma outra sacada legal também de ter 10 acessos na Porto Seguro através do Priority Pass, ou o Dragon Pass, e o Mastercard Black limitado ao Longer Key. Ou seja, você teria os três programas. Não é necessário. Quem tem Priority Pass e o Dragon Pass, não necessita de Longer Key. Porque onde aceita Priority Pass, aceita Longer Key. É diferente de ter o Longer Key e aceitar o Priority Pass. Agora, quem tem o Priority Pass, aceita Longer Key. Então, os dois melhores, Priority Pass e o Dragon Pass, quem tem, está muito bem servido também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Léo Soares, um grande abraço. Bruno Luiz, um grande abraço. André Milan, um grande abraço. Guilherme Amil, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.